Madeiros secos Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 31 Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte informante. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida, própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos persegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos, ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Emmanuel Amém. 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 Amém.